Vem sorrir Vem sorrir Vem dançar Há todos com quem dançar Hoje é o novo dia Temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorria Desperte a alegria Deixa a tristeza e vai festejar Entra na festa Para animar A noite é nossa Vamos dançar Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Há todos com quem dança Vem sorrir Vem dançar Há todos com quem dança Hoje é o novo dia Temos que acreditar Tempos melhores esses vão chegar Por isso sorria Desperte a alegria Desperte a alegria Deixa a tristeza e vai festejar Entra na festa Para animar A noite é nossa A noite é nossa Vamos dançar Vem sorrir Vem dançar Vem cantar Vem sorrir Vem sorrir Vem dançar Vem dançar Vem sorrir Vem dançar Vem cantar As ondas estão aqui dançando Vem sorrir, vem dançar As ondas estão aqui dançando Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh oh oh, nananananana Oh 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 oh, nananananana Seria tão boa a minha vida Com dinheiro para gastar Ter um bom maquinão Para as miúdas conquistar Mas nem os trocos eu tenho no bolso Para um charuto comprar Se saio com uma miúda Ela acaba por me deixar Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz Se nascesse rico Se nascesse rico Oh oh oh, nananananana Oh 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 oh, nananananana Oh oh oh, nananananana Oh 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 Conheci uma miúda Daquelas com tudo no lugar Convidei a apresentar Mas não sei como vou pagar Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Nem para o jantar E não podia falar Os pratos eu vou levar Os pratos eu vou levar Pois a quero conquistar Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh oh oh, nananananana Oh oh oh, nananananana Oh oh oh, nananananana Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Nascer a mais feliz Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Oh minha mãezinha, sei que sou bonito Mas era mais feliz se eu nascesse rico Se eu nascesse rico Só porque eu o beijei, já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Pra parar, é, pra parar R-E-S-B-C-T, me too, me too Não se pode dar um dedo, que vem logo uma mão Desce, desce, sobe, sobe, para logo a permissão Nem podemos dar começo, a quem só quer o fim Pode, 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 como aconteceu a mim Um sorriso tem, carinho fixe Só que o outro lado foi, vais para o lado que eu não quis Só porque eu o beijei, já pensa lá no fundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo Que é dono deste tudo, é dono deste tudo I have to say, ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Despear parar, é, pra parar, é, pra parar, é R-E-S-B-C-T, me too, me too Despear parar, é, pra parar, é, pra parar, é R-E-S-B-C-T, me too, me too, me too Não se pode dar um dedo, que vem logo uma mão Desce, desce, sobe, sobe, para logo a permissão Nem podemos dar começo a quem só quer o fim Pog, 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 como aconteceu a mim O sorriso dei, carinho, fiz Só que o outro lado foi, mas para o lado que eu não quis O sorriso dei, carinho, fiz Só que o outro lado foi, mas para o lado que eu não quis Só porque o vejei, já pensa lá no fundo Que é dono disto tudo, é dono disto tudo Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo Que é dono disto tudo, é dono disto tudo Mas não é, não é, não é assim Eu sou dona de mim, eu sou dona de mim Ah, pois é, pois é, I have to say Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém Pra parar a rei, pra parar a rei R.E.S.B.C.T. Me too, me too Só porque o vejei, já pensa lá no fundo Que é dono disto tudo, é dono disto tudo Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo Que é dono disto tudo, é dono disto tudo I have to say Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém Pra parar a rei Boom Teve ideia e é genial Quando criou a quinta de Santo Inho Mostrando ao mundo o mais formoso, a real E as tradições mais ancestrais que há no Minho Juntou os mais belos trajes de folclore Com a beleza da mulher em harmonia Iluminando o real com luz e cor Fazendo a festa em longas noites de alegria Santo Inho é Glória e alumina Alma domínio Estar a Santo Inho Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Inho Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Inho A tradição está tão bem Representada Desde a lavoura até à gastronomia O caldo verde broa e a sardinha assada Como um verdinho todo está em sintonia Em todo o mundo há sinais de gratidão Mostrando todo o seu amor e o seu carinho O povo sente alegria no coração Todos os caminhos vão dar a Santo Inho Santo Inho Santo Inho é Correio e alumina Alma domínio Estar a Santo Inho Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Inho Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Inho Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Inho Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Inho Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Hino Seja de mais longe ou de mais pertinho Todos os caminhos vão dar a Santo Hino Encontrei o amor quando te vi Senti e descobri O brilhante olhar do azul do mar Foi o dia certo de encontrar Alguém para me amar Alguém que eu tanto queria namorar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites ao voar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites ao voar Encontrei-me um sonho só em ti Ouvi teu coração Senti essa paixão Que existe em ti Foi o dia certo de encontrar Alguém para me amar Alguém que eu tanto queria namorar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites ao voar Só contigo quero estar Só contigo vou ficar Nessas noites de prazer Nessas noites ao voar 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 Eu abri um negócio com amor e tradição Pastelaria tradicional mas o café é sensação De manhã até faz fila para beber o cafezinho A menina faz o pedido e eu digo com carinho Queres o café curtinho ou cheio O açúcar levas no pacote Na cadeira sai mais franquinho No coador é mais forte Queres o café curtinho ou cheio O açúcar levas no pacote Na cadeira sai mais franquinho No coador é mais forte Abrimos quando chegamos Fechamos quando saímos Se chegar e não estiver Já fechamos ou não abrimos No meu estabelecimento o cliente tem razão Então diga menina vai já para a preparação Queres o café curtinho ou cheio O açúcar levas no pacote Na cadeira sai mais franquinho No coador é mais forte Queres o café curtinho ou cheio O açúcar levas no pacote Na cadeira sai mais franquinho E o coador é mais forte Eu abri um negócio com amor e tradição Pastelaria tradicional mas o café é sensação De manhã até faz fila para beber o cafezinho A menina faz o pedido E eu digo com carinho Queres o café curtinho ou cheio O açúcar levas no pacote Na cadeira sai mais franquinho No coador é mais forte Queres o café curtinho ou cheio O açúcar levas no pacote Na cadeira sai mais franquinho No coador é mais franquinho No coador é mais forte Queres o café curtinho ou cheio O açúcar levas no pacote Na cadeira sai mais franquinho No coador é mais franquinho No coador é mais forte Queres o café curtinho ou cheio Vem dançar comigo 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 Eu vou sentir o ritmo Vem dançar 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 Ao som do reggaetón, curtir o reggaetón Vem dançar comigo, sentir o ritmo e enlouquecer Ao som do reggaetón, curtir o reggaetón Vem dançar comigo, sentir o ritmo e te perder Ao som do reggaetón, curtir o reggaetón Vem dançar comigo, sentir o ritmo e enlouquecer Ao som do reggaetón, curtir o reggaetón Vem dançar comigo, sentir o ritmo e te perder Tô ligando, tá me ouvindo, se prepara pra ficar comigo Para um tempo pra pensar na gente, dá um jeito baby, tô carente A saudade desespera e a vontade tá virando fera E essa fera que é seu alimento, se libera do que tá fazendo Nem que esteja pilotando qualquer avião Ou na estrada conduzindo o seu caminhão Ou até na presidência, seja do que for Coração pede licença pra fazer amor Para tudo quero você A gente quando tá apaixonada O amor não tem hora marcada Para tudo quero você Desejo não tem hora, desejo não se deixa pra mais tarde O amor quando é de verdade Vem quando vem Tem quando tem Tem quando tem Tem quando tem Por isso para tudo quero você A saudade desespera e a vontade tá virando fera E essa fera que é seu alimento Se libera do que tá fazendo Nem que esteja pilotando qualquer avião Ou na estrada conduzindo o seu caminhão Ou até na presidência de qualquer país Coração pede licença para ser feliz Para tudo quero você Gente quando tá apaixonada O amor não tem hora marcada Para tudo quero você Desejo não se deixa pra mais tarde O amor quando é de verdade Vem quando vem Tem quando tem Tem quando tem Tem quando tem Bem quando tem Bem quando vem Tem quando tem Tem quando tem Tem quando tem Por isso para tudo quero você Para Love me, touch me Para tudo quero você Love me, please me Para tudo quero você Vem quando vem Vem quando vem Por isso para tudo quero você Tamanho não importa nada E eu posso te provar Tamanho não importa nada E eu posso te provar A minha ferramenta pequenina Mas faz de tudo Tu não vais acreditar A minha ferramenta pequenina Mas faz de tudo Tu não vais acreditar Ela prefura, parafusa, ela corta Ela serra e também pode lixar Ela prefura, parafusa, ela corta Ela serra e também pode lixar É pequenina mas é trabalhadora Ai, ai, ai Eu sei que tu vais gostar É pequenina mas é trabalhadora Ai, ai, ai Eu sei que tu vais gostar É pequenina mas é trabalhadora Ai, ai, ai Todas me podes provar Tamanho não importa nada E eu posso te provar Tamanho não importa nada E eu posso te provar A minha ferramenta pequenina Mas faz de tudo Tu não vais acreditar A minha ferramenta pequenina Mas faz de tudo Tu não vais acreditar Ela prefura, parafusa, ela corta Ela serra e também pode lixar Ela prefura, parafusa, ela corta Ela serra e também pode lixar É pequenina mas é trabalhadora Ai, ai, ai Eu sei que tu vais gostar É pequenina mas é trabalhadora Ai, ai, ai Podas me podes provar É pequenina mas é trabalhadora Ai, ai, ai Eu sei que tu vais gostar É pequenina mas é trabalhadora Ai, ai, ai Podas me podes provar Ela perfura, parafusa e ela corta Ela terra e também pode lixar Ela perfura, parafusa e ela corta Ela terra e também pode lixar É pequenina, mas é trabalhadora Ai, 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 eu sei que tu vais gostar É pequenina, mas é trabalhadora Ai, 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 podes vir, podes provar É pequenina, mas é trabalhadora Ai, 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 eu sei que tu vais gostar É pequenina, mas é trabalhadora Ai, 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 podes vir, podes provar Podes vir, podes provar Podes, podes provar Que vuelvas a brilhar como lo hacias tu Que vuelva tu sonrisa tan llena de luz Y esa felicidade que se te foi apagando En el fondo del alma Que voltes algún día a deixar-te amar Por alguien que no fin te queira de verdad Y pela vida inteira seja a primeira razão da sua vida Não vale a pena continuar assim sofrendo Quando o amor acaba é melhor deixá-lo a tempo Eu te prometo de hoje em adelante Que vou viver sem ti Me comprometo a enamorarme de alguém Que me pueda ser feliz Eu te prometo que também um dia Te vas a olvidar de mim porque a los dos nos llegará El amor perfecto Eu te prometo Também quero brilhar e ter uma ilusão Voltar a sorrir e encher meu coração E essa felicidade que se apagou no fundo do alma E volver algum dia a deixar-te amar Por alguém que ao final me quiera de verdade Que de a vida inteira que eu seja a única opção de sua vida Não vale a pena Basta de seguir sofrendo Se o amor se acaba é melhor cortá-lo a tempo Eu te prometo Eu te prometo que de hoje em diante Vou viver sem ti E te prometo apaixonarme por quem Me faça mais feliz Eu te prometo que também um dia Te vais esquecer de mim E que aos dois há de chegar O amor perfeito Eu te prometo Eu te prometo De hoje em diante Que vou viver sem ti Me comprometo Enamorarme de alguém Que me possa fazer feliz Eu te prometo Que também um dia Te vas a olvidar de mim Porque a los dos nos chegará O amor perfeito Eu te prometo Eu te prometo Já estou vestido a rigor Vou com estilo de atrevido E decidido A ser vencedor Deixo a timidez em casa Está na hora de a deixar Desta vez é que não passa Levanto a taça E começo a facturar Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar à certa Veio aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje à noite ao bailarico Já estou vestido a rigor Vou com estilo de atrevido Vou com estilo de atrevido E decidido A ser vencedor Deixo a timidez em casa Está na hora de a deixar Desta vez é que não passa Levanto a taça E começo a facturar Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar à certa Vaila aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar à certa Vaila aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Hoje vou ao baile Vou entrar na dança A campeão Vou lá para o meio delas Agarrar-me a elas A campeão E para as levar à certa Vaila aperta, aperta A campeão Quando sair da pista Toda a malta grita A campeão Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Quero beijar Sentir calor Uma razão Para te beijar E dizer meu amor Dá-me um beijo Não digas que não O amor pode ser a razão Se com o molhado Toda a boca roubado Beijo é voz do coração Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Quero beijar Sentir calor Uma razão Para te beijar E dizer meu amor Dá-me um beijo Não digas que não O amor pode ser a razão Se com o molhado Da boca roubado Beijo é voz do coração Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Deixe-me dar só um beijinho Deixe-me dar um repenicado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Escolhes o lado Deixe-me dar só um beijinho Eu escolho o beijo Tu escolhes o lado Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy e country é a minha paixão Viola ao peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro no bairro do jeito diferente Laço a menina e a coisa fica quente Se ela não gosta ou é doida ou está doente Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Meu coração é de cowboy apaixonado Meu coração bate sempre acompanhado Eu sou cowboy e country é a minha paixão Viola ao peito e amor no coração Eu sou cowboy e o meu jeito é envolvente Entro no bairro do jeito diferente Laço a menina e a coisa fica quente Se ela não gosta ou é doida ou está doente Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bato com a bota no chão Tira o chapéu E põe a mão no coração Levanta o braço Bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no coração Tira o chapéu e põe a mão no coração Levanta o braço, bate com a bota no chão Tira o chapéu e põe a mão no coração Vai para frente, vai para frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para frente, vai para frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Essa dança é muito fácil e veio para ficar É só olhar o que eu faço, eu sei que tu vais gostar As mãozinhas para cima, vamos todos sem parar E a festa te anima, toda a gente a dançar E a festa te anima, toda a gente a dançar E a festa te anima, toda a gente a dançar Vai para a frente, vai para a frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para a frente, vai para a frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para a frente, vai para a frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para frente, vai para frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Essa dança é muito fácil e veio para ficar É só olhar o que eu faço, eu sei que tu vais voltar As mãozinhas para cima, vamos todos sem parar E a festa te anima toda a gente a dançar E a festa te anima toda a gente a dançar E a festa te anima toda a gente a dançar Vai para frente, vai para frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para frente, vai para frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para frente, vai para frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para a frente, vai para a frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para a frente, vai para a frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para a frente, vai para a frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Vai para a frente, vai para a frente, vai para trás e vai para trás Vamos dançar minha gente e eu mostro como é que faz Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo Numa de love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Sei que não dá contigo E o meu coração já não cabe no tempo Meu tempo está perdido E já não volta a dar aquilo que já deu Por isso peço um favor em nome do que passou Que me dês apenas um simples olhar Já nem te peço talvez Só peço que tu me dês Pelo menos permissão para sonhar Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo Numa de love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Sei que não dá contigo Que o teu dois anul já não passa por nós Por isso estou a te pedir Mesmo que seja a fingir Que me dês só um sinal mesmo sem querer Para eu ter a ilusão Em sonhos de sumidão De tudo aquilo que já foi Voltou a ser Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo Numa de love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Love, love, love tonight Do you love me today? Deixa, deixa, deixa Come with me Deixa, deixa, deixa Deixa-me pensar que estou contigo Deixa, deixa, deixa Deixa-me sonhar que estás comigo Deixa, deixa, deixa A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Sempre foram mal faladas As pobres coitadas Que tanto nos dão Sempre prontas a ajudar Sem nada cobrar Tenho um grande coração Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma sogra assim com tanto amor por mim É raro encontrar É raro encontrar A melhor sogra do mundo É a melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Chama-me-te Chamam-nas intrometidas Mulheres vividas com fama de empecilhos Que são bichos Que são bichos Que estragam os casamentos Dos seus filhos Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma sogra assim com tanto amor por mim É raro encontrar A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Venha quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Mas esta é santa mulher Sei que quando eu quiser com ela posso contar Porque uma só graça e com tanto amor por mim É raro encontrar A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher A melhor sogra do mundo Vem a quem vier A melhor sogra do mundo É a sogra da minha mulher Era a sogra da minha mulher Era a sogra da minha Sogra da minha Sogra da minha mulher Música Fico na fase quando te vejo Meio engasgada que até as palavras não saem direito Nenhuma frase dá para construir Dislexia total toma conta de mim Parece o gago daquelas canções Quero dizer o que sinto, sai-me toda prestação Meu amor fico tcha-tcha, quando estamos eu e tu Quando estamos eu e tu, meu amor fico tcha-tcha Tcha-tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha-tcha Fico nervosa ao encontrar-te A minha prosa tropeça e enrola-se Quero falar-te Nenhuma frase consegue fluir Dislexia total toma conta de mim Dá-me um banal que sai o que me sai Coisas desconexadas com erros gramas que caem Tcha-tcha-tcha-tcha Meu amor fico tcha-tcha, quando estamos eu e tu Tcha-tcha-tcha-tcha Quando estamos eu e tu, meu amor fico tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Tu 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 tu, vai Te quiero, mi Tchera 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 t Vai, 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 vai Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Andava a minha prima Andava de rabo para o ar Trazia o pau na mão Para o brilhinho apanhar Dizia a minha prima Mete o pau devagarinho Vai metendo com o jeitinho O teu pau no buraquinho Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Mesmo meu primo é trapalhão E o bicho quer comer E a minha prima agora Não deixa no grilo mexer Tem o brilhinho guardado Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João Mas meu primo é trapalhão E o brilhinho do João É o brilhinho do João É o brilhinho do João Lá em casa tem um brilho Bichinho de estimação É o brilhinho da bem-vinda É o brilhinho do João 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 Quando eu não te tenho a meu lado Meus olhos deixam de brilhar Meu coração fica calado Só desejo a te encontrar Mas quando tu deixes-te ir comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria Se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Aí o mundo para com o nosso amor Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando te vê que ele é feliz Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate, só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate, só quando eu te vejo que ele é feliz Andam a dizer, porém, que a cerveja mata Mata-se ou se for de alegria Se mata-se eu tinha morrido Porque eu bebo tudo de ando a dizer Porém, que a cerveja mata Mata-se ou se for de alegria Se mata-se eu tinha morrido Porque eu bebo todo dia Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da leirinha Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da leirinha Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da loirinha Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da loirinha Andam dizendo por aí que esse beijo já mata Mata só se for de alegria Se mata se eu tinha morrido Porque eu bebo todo dia Andam dizendo por aí que esse beijo já mata Mata só se for de alegria Se mata se eu tinha morrido Porque eu bebo todo dia Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da loirinha Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da loirinha Não mata não, não, não mata não, não, não mata não, não Não mata não, 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 não mata não, não Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da loirinha Bebo pela garrafa, bebo geladinha Pode ser da preta, pode ser da loirinha Quero ouvir Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau E quero ver toda a gente bater as palmas em cima Quenta conosco agora, vamos lá Andam dizendo por aí que a cerveja mata Mata Eu quero ouvir Se matasse eu tinha morrido Porque eu bebo todo dia Tchau, tchau, tchau Quatro meses, a cerveja mata Só se for de alegria Se matasse eu tinha morrido Porque bebemos todo dia Obrigado Adriana Foi um gosto enorme ter-te aqui Obrigada Quatro Mendes Que honra estar aqui com vocês Conta-me tudo mulher Não desistas de viver Segue o desejo Tu mereces Conta-me tudo a sorrir Não penses em desistir Como gostava de ouvir Que dissesse Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Amiga Chega de ficar triste A chorar Desliga E começa já hoje a pensar Em recobrar Não percas tempo É o momento De mudar tudo na vida E outra vez ser feliz Vê se acordas E não demoras Esquecer para sempre É arrancar o mal Pela raiz Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Amiga Chega de ficar triste A chorar Desliga E começa já hoje a pensar Em recobrar Abra a janela Abra a janela A vida vela Só tens que encontrar A melhor forma de viver Segue o desejo Porque te vejo A olhar para mim Dizendo Olha o que é que eu vou fazer Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Vou beijar na boca Procurar prazer Uma noite louca Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Faz em mim magia Faz em mim magia Procurar prazer Vou beijar na boca Dá-me só mais um momento Procurar prazer Para poder te voltar Para poder te voltar A mostrar Que te amo Sentir o teu toque Causar arrepio Navegar nesse olhar Sem destino Encontrar novamente O sorriso É que eu preciso Tuviste La aventura Que eu he vivido La loucura Me dejo vendido A tus pies Eu estou Eu estou Tu corpo Es pecado É uma tentação Ilumina A mi coração A tus pies Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Seu coração Não tem dono Mas só penso em namorar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Não é minha Nem é tua É de quem souber amar De quem souber amar Conheci uma mulher É linda de morrer É muito sensual Sei que não é de ninguém Mas todo homem quer Com ela namorar Quando ela sai De Cuchy Calentão Ninguém resiste A este furacão Quando ela vem Meu Deus Ai é demais Também quero voar Neste avião Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Seu coração Não tem dono Mas só penso em namorar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Não é minha Nem é tua É de quem souber amar De quem eu souber amar Conheci uma mulher É linda de morrer Uma deusa De encantar Sei que não é de ninguém Mas todo homem quer Um dia conquistar Quando ela sai De Cuchy Calentão Ninguém resiste A este furacão Quando ela vem Meu Deus Ai é demais Também quero voar Neste avião Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Seu coração Não tem dono Mas só penso em namorar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Não é minha Nem é tua É de quem souber amar De quem eu souber amar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Seu coração não tem dor Mas só penso em namorar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Não é minha Nem é tua É de quem souber amar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Seu coração não tem dono Mas só penso em namorar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Não é minha Nem é tua É de quem souber amar De quem eu souber amar Ela não é de ninguém Ela não é de ninguém Tu deixas meu louco Tu deixas meu louco Esta noite eu quero-te para mim Para fazer de ti minha mulher Deslizar as minhas mãos Sobre o teu corpo E me perder Eu preciso de ti encontrar Sinto falta de tocar tua pele Sussurrar ao teu ouvido Até te levar ao céu Volta Tu sabes como me enlouquecer Solta Suspiros de prazer Tu deixas-me louco Teus beijos Sou pura sedução Desejo o teu corpo Eu quero outra noite de paixão Tu deixas-me louco Quando nos amamos a valer Desejo o teu corpo Eu quero contigo me perder Esta noite eu quero-te para mim Praticar de novo verbo amar Deslizar as minhas mãos sobre o teu corpo e te beijar Eu preciso de ti encontrar Sinto falta desse teu sabor Sussurrar ao teu ouvido mil palavras de amor Volta, tu sabes como me enlouquecer Solta suspiros de prazer Tu deixas-me louco Teus beijos são pura sedução Desejo teu corpo Eu quero outra noite de paixão Tu deixas-me louco Quando nos amamos a valer Desejo teu corpo Eu quero contigo me perder So that's what I like So that's what I like She a confident Knows what she wants Ain't pop a shit Ain't changing plans When we battle to death Now on the contrary Yoshi ready to strip Tu deixas-me louco Teus beijos são pura sedução Desejo teu corpo Eu quero outra noite de paixão Tu deixas-me louco Quando nos amamos a valer Desejo teu corpo Eu quero contigo me perder Oh, 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 oh Eu não queria me apegar Nem me envolver em mais um lance Tava tentando superar Me levantar das cinzas de outro romance Era uma noite e nada mais Um love que não fura a pele Prazer que marca sem marcar E quando sai só faz ferida Mas não fere mais Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo A minha alma pegou forte, pegou fogo Tua pegada também soube me pegar E a madrugada foi embora Eu quis ficar Essa tua boca fez delícia Teu beijo revirou a minha vida Desde que eu te provei Amém Fiquei agora só da você Essa tua boca fez delícia Você viralizou a minha vida Desde que eu te provei Amém Fiquei agora só da você Só tá dando você Só tá dando você Minha vida na cama Não torna o prazer Meu corpo se chama Não quer mais ninguém Agora só da você Em casa, na rua Na guerra e na paz O corpo procura você Agora só da você Agora só da você Meu amizinho é você Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo A minha alma pegou forte, pegou fogo Tua pegada também soube me pegar E a madrugada foi embora Eu quis ficar Essa tua boca fez delícia Teu beijo revirou a minha vida Desde que eu te provei Amém Fiquei agora só da você Essa tua boca fez delícia Você viralizou a minha vida Desde que eu te provei Amém Fiquei agora só da você Só tá dando você Minha vida na cama Não torna o prazer Meu corpo se chama Não quer mais ninguém Agora só da você Você, você Em casa, na rua Na guerra e na paz Meu corpo procura você Agora só da você Agora só da você Meu amizinho é você Agora só da você Você, você Agora só da você Agora só da você Só da mesmo você Meu senhor, tenha cuidado Deixo de ser abusado Que eu estou a trabalhar Que eu estou a trabalhar Sou uma mulher fardada E se não for respeitada Vou ter que o alto ar Que mulher tão imponente Que mulher tão imponente Mas eu sei que é boa gente Tem um pouco de malícia Não me importo nada não Eu já para a prisão Com uma mulher polícia Meu cidadão vou ter que o algemar Que mulherão Ai, até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algemar Que mulher tão imponente Até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu senhor tenha cuidado Estou em hora de trabalho Não me interessa o seu glamour Porto-se bem eu lhe peço Ou ponho-lhe um processo De atentado ao pudor Que mulher tão imponente Mas eu sei que é boa gente Tem um pouco de malícia Não me importo nada não Eu já para a prisão Com uma mulher polícia Meu cidadão Vou ter que o algemar Que mulherão Ai, até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algemar Que mulherão Ai, até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Que mulherão Ai, até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algemar Que mulherão Ai, até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Vou ter que o algemar Que mulherão Ai, até me falta o ar Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Meu cidadão Meu cidadão Venha comigo para a esquadra Serei ladrão Vou roubar seu coração Para não voltar mais para casa Já fui abandonada Traída e maltratada Mas nunca me perdido O meu caminho Já tive mil desgostos Deixando em meu rosto As marcas de uma vida Sem carinho Mas para acalmar a dor E o mal que me destrói Eu danço o rumo E esqueço o meu destino Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando rumba Dançando rumba Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando rumba Dançando rumba 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 Cigana Já fui abandonada E também condenada A uma vida Que eu não quis Para mim Já tive mil desgostos Deixando em meu rosto As marcas de uma tristeza Sem fim Mas para acalmar a dor E o mal que me destrói Eu danço o rumo E esqueço o meu destino Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando rumba Dançando rumba Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando rumba Dançando rumba Rumba Cigana Dançando rumba Eu sou feliz Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando rumba Dançando rumba Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando rumba Dançando rumba Eu sou feliz Eu sou feliz Esqueço de mim Até no amor Não sinto dor Dançando rumba Dançando rumba Eu sou feliz Eu sou feliz Vivo a sorrir Até meu olhar Não chora mais Dançando rumba Dançando rumba Rumba Cigana É no meio delas Que eu estou bem Do meio delas Não me tira ninguém É no meio delas Que eu estou bem Só de pensar nelas Eu fico logo bem É no meio delas Que eu estou bem No meio delas Não me tira ninguém É no meio delas Que eu estou bem Só de pensar nelas Eu fico logo bem Quando há um bailarico É no meio delas Eu fico logo bem Que eu estou bem É no meio delas Só de pensar nelas Eu fico logo bem É no meio delas Que eu estou bem No meio delas Que eu estou bem Não me tira ninguém É no meio delas Que eu estou bem Só de pensar nelas Eu fico logo bem De segunda a sexta-feira ando sempre a pensar Na hora e no dia que o baile vai começar E não importa o estilo, se é bonito ou feio Se houver festa boa, eu estarei lá no meio Entre olhares e sorrisos, ei, que eu gosto de estar E quando há um bailarico, procuro, sinto o meu par E não importa o estilo, se é bonito ou feio Se houver festa boa, eu estarei lá no meio É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Do meio delas não me tira ninguém É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem É no meio delas que eu estou bem Só de pensar nelas eu fico logo bem Eu estou bem Com ela, de sexta-feira até domingo é sempre assim Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre a dar Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas a levantar Cada vez que vais sozinha ao baileirico, dá sempre nisto, dá sempre nisto A loirinha toma conta do pedaço e a bota acima e bota abaixo Só uma noite vai e não vai, não acho nada de mais e até gosto quando chegas Mas quando são duas ou três, melhor dizer-te outra vez, amor se conduzires não devas Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre assim Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre a dar Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas a levantar Cada vez que vais sem me fazer a festa, cais sempre nesta, cais sempre nesta A loirinha arma sempre um candelacho, não bota acima e bota abaixo Só uma noite vai e não vai, não acho nada de mais e até gosto quando chegas Mas quando são duas ou três, lá digo eu outra vez, amor se conduzires não bebas Ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre assim Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim Ai, já estás com ela, já estás com ela, de sexta-feira até domingo é sempre a dar Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas a levantar Não dá, não dá, assim não dá I goto, I'm back on a record now, like I never left, yeah I'm back for a second round Ela Era bem jovem eu já sabia tocar Foi sempre um sonho desde muito pequenina Também adoro um pé de dança e cantar Mas não posso passar sem a minha concertina Sempre que chego fica tudo em alvoroço Todos me pedem para tocar uma cantiga O clube junto se fazemos uma festa E lá ficamos até ao aperdo dia Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina Era bem jovem eu já sabia tocar Foi sempre um sonho que eu jamais abdico Também adoro um pé de dança e cantar Mas sem minha concertina podem crer que eu não fico Sempre que chego fica tudo em alvoroço Todos me pedem para tocar uma cantiga O clube junto se fazemos uma festa E lá ficamos até ao aperdo dia Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que posso eu levo sempre comigo A minha concertina, a minha concertina Ai eu adoro quando canto e quando toco Na minha concertina, na minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina A minha concertina Sempre que passo toda a gente já conhece A minha concertina, a minha concertina